No Chá com o Padre Pedro, hoje o assunto é bem bacana. Os diversos tipos de relacionamento. Relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, relacionamento de ajuda, relacionamentos complicados, enfim, tudo que é relacionamento, a gente vai conversar hoje, aqui, no Chá com o Padre Pedro, que está começando. Pois é, no último programa, eu já falei que o nome mudou, o nome do programa. Passou de Chá da Cinco para Chá com o Padre Pedro. Nesse caso aqui, não tem chá nenhum. Então, vamos colocar chá, para poder ficar. Aqui, erva doce capim santo. Eu já deixei preparadinho, porque o capim santo precisa ferver um pouquinho junto com a água lá. Não dá para fazer a infusão aqui rapidinho. Então, já deixei aqui rumadinho. Ganhei esse coraçãozinho, estou colocando aqui o chazinho dentro dele, para você poder usufruir. E olha, me diz uma coisa. Você, por acaso, já se inscreveu no canal? Deixou o seu joinha, o seu like? Tornou-se membro? Se não, por favor, faz. Não custa nada, é um instantinho. E para a gente é bem importante, viu? E olha, sem muitas delongas, tem muita gente dizendo assim, Pedro, por favor, fala sobre os diversos tipos de relacionamento, porque muitas vezes é uma confusão para a gente. A gente não sabe como diferenciar uma coisa de outra. Por exemplo, relacionamento de amizade e relacionamento de trabalho. Como a gente diferenciar um do outro? Quando o nosso chefe é um amigo, quando a gente é amigo daquela pessoa que está subordinada a nós no serviço, como é que a gente lida com isso? E o relacionamento entre marido e mulher, como é que a gente faz? E os filhos, os pais e os filhos, como é que a gente faz? E os amigos, então? Como é que acontece tudo isso? Pois é, vamos conversar um pouquinho sobre estas coisas todas. A primeira coisa, os relacionamentos são distintos. Eles não são iguais, porque eles não estão na mesma equivalência. Por exemplo, o relacionamento do esposo com a esposa é um relacionamento amoroso, é um relacionamento conjugal, é um relacionamento que tem a ver com vida afetiva, com vida sexual, com vida financeira, com vida de trabalho, com tudo. O relacionamento entre o marido e a esposa é um relacionamento que engloba praticamente todos os outros relacionamentos. Mas, por exemplo, o relacionamento desse esposo e dessa esposa, quando se tornam pai e mãe, esse relacionamento se modifica para com o filho, para com a filha. Por quê? Porque não é igual. O relacionamento de mãe e de pai com o filho, com uma filha, é um relacionamento paternal. É um relacionamento para educação. É um relacionamento para que aquela criança, aquele filho e aquela filha sigam adiante na vida de forma harmoniosa. E aí, às vezes, o que é que acontece? O pai e a mãe se esquecem de que existe o relacionamento deles dois que precisam continuar. Vocês estão vendo um passarinho cantando aqui atrás de mim? Ó, toda hora ele canta. É que aqui já está de noitinha, ele está ali para se aninhar. Aqui cabe todo mundo, né? Os passarinhos criam seus ninhos, o cachorro fica passeando por aqui, e assim vai. Mas voltando ao papai, à mamãe, e aos filhos, e ao esposo e à esposa. Papai, mamãe, por favor, não deixem de se relacionar quando os filhos nascem. Não façam isso. Não dediquem toda a relação de vocês àquela criança que chegou. Por quê? Porque aquela criança necessita do referencial de vocês enquanto esposo e esposa. Aquela criança, ao ver como papai e mamãe se amam, ele gosta de ver isso. Ele se sente seguro com isto. Como muitas vezes, ele se sente inseguro quando papai e mamãe brigam, por exemplo. Então, às vezes, o que ocorre é que papai e mamãe, na hora que nasce um filho, se esquece dos dois. Não namora mais, não faz sexo mais, não passeia mais, tudo é o filho. Não faça isso, não. A relação de vocês com o filho é fundamental, é importante, é preponderante, especialmente nos primeiros anos. Mas você não deve se esquecer de vocês dois. Nunca, jamais. Agora, relações de trabalho. Relações de trabalho precisam estar claras e objetivas, especialmente quando, no trabalho, existem pessoas que são amigas da gente. Porque a gente não pode confundir de que, porque eu sou amigo do meu chefe, então eu não faço as minhas obrigações. Eu não cumpro com as minhas obrigações. Por quê? Porque o meu chefe é meu amigo, ele não vai me cobrar, ele não vai me corrigir. Nada disso. Primeiro, que se você age assim, você é um péssimo colaborador, um péssimo funcionário. O bom funcionário, quando tem um amigo na chefia, ele dá mais do que 100%. Por quê? Porque ele não quer deixar o amigo dele em maus lençóis. Então você nunca vai deixar de fazer o seu papel e a sua obrigação, porque o seu chefe é seu amigo. Ao contrário, você vai fazer ainda mais, ainda melhor. Por quê? Porque o seu chefe é seu amigo. Então isso precisa ficar absolutamente claro. E outra coisa, o chefe nunca na vida vai poder colocar panos quentes porque o funcionário colaborador é seu amigo. Tem que ficar claro, nós somos amigos, não vamos deixar de ser amigos aqui no trabalho, vamos continuar como amigos, mas eu vou exigir de você exatamente o que eu exigiria ou o que eu exijo de qualquer outra pessoa. A relação de amizade não pode impedir que a relação de trabalho se estabeleça com profissionalismo. Não pode. Ponto final. Compreendido isso? Depois tem as relações de ajuda. São pessoas que nos procuram, ou nós procuramos pessoas de nossa confiança, para a gente poder pedir ajuda, ou quando estas pessoas nos solicitam ajuda, a gente poder oferecer ajuda a essas pessoas. Isso normalmente é temporário, ocasional, para um determinado momento da vida. Então, nestes casos, precisa ficar claro naquele momento que o que eu estou sendo para outra pessoa é alguém tentando ajudar esta pessoa a enfrentar um problema, uma dificuldade, a superar uma situação que ela está vivendo. Mas normalmente isso passa, isso passando, está tudo ok. Nem sempre uma relação de ajuda tem a ver com relação de amizade. Às vezes pode ter. Nem sempre uma relação de ajuda tem a ver com relação de trabalho. Às vezes pode ter. Mas o fato é que a relação de ajuda, ela é sempre pontual. Agora, a gente também tem as relações de crescimento. O que é uma relação de crescimento? A relação de crescimento é quando eu tenho alguém que eu vou ajudar a essa pessoa evoluir, caminhar na vida, crescer na vida. Por exemplo, os diretores espirituais são pessoas que a gente pode considerar como alguém que estabelece uma relação de crescimento com alguém. Um psicólogo, por exemplo. Além de ser uma relação terapêutica, também pode ser uma relação de crescimento. Aonde eu ajudo o outro a crescer e onde eu me coloco numa atitude de caminhada frente àquele que está me ajudando a crescer. Uma coisa que é muito importante, gente, é a gente compreender de uma vez por todas que não interessa qual é a relação. Eu preciso me colocar nessa relação. Eu não posso passar isso para o outro como se o outro tivesse a responsabilidade dessa relação. Não, a relação é minha. Sou eu que estou vivendo. Seja no trabalho, seja na paternidade, na maternidade, seja na vida conjugal, seja onde for e seja como for. Sou eu que estou vivendo essa relação. Então eu preciso estar nessa relação. Eu preciso assumir o meu papel, eu preciso assumir a minha responsabilidade. Porque muitas vezes a gente entrega isso na mão do outro. Ah, problema conjugal. De quem é o problema? O problema é do outro. Nunca é meu. Não. O problema conjugal é sempre conjugal. É conjugal. Não é individual. Então eu preciso saber onde é que está o meu problema. Onde é que está a minha dificuldade. Onde é que eu tenho que crescer. Onde é que eu tenho que ter o desafio. Por exemplo, esse programa aqui é muito assistido por muitos idosos. Que tem muitas vezes uma relação complicada com os filhos, com os netos. Por quê? Porque muitas vezes esses idosos se sentem abandonados por seus filhos, por seus netos, por sua família. Essa é uma relação complicadíssima. Por quê? Porque o idoso tem a necessidade. Às vezes, o filho e o neto não têm necessidade. Mas o filho e o neto não são capazes de perceber aquela necessidade que o idoso tem de presença, de amor, de carinho, de cuidado e atenção. Então é importante que fique claro, tanto para os filhos, para os netos, como para os idosos, que essa relação nem sempre é pacífica, tranquila e sossegada. Às vezes ela é conflituosa. Mas você, idoso querido, preste atenção. A relação também é sua. Se o seu filho, se o seu neto, se a sua família não está nem aí para você, você procure novos relacionamentos. Procure novos amigos, novas amizades, novas pessoas. Siga adiante, toque a vida. Não fique na dependência, lá num canto. Ai, meu Deus, a minha vida não vale nada, porque os meus me abandonaram. Abandonar é o problema deles. Agora você toca a sua vida. E cuidado, porque muitas vezes filhos e netos aparecem na sua vida só para pegar o dinheirinho quando você tem. Não seja besta, não seja bobo. Viu? Você gasta o seu dinheirinho para você fazer as suas coisas, para você viajar, para você se divertir e daí para frente. Tá bom assim? Tem muita coisa, gente, para a gente falar sobre relacionamento. Quem sabe a gente faça programas daqui para frente sobre cada um desses relacionamentos. Por exemplo, eu vou fazer questão de fazer um programa aqui só sobre amizade. Que é um relacionamento primordial na vida de uma pessoa. Mas a gente vai deixar para depois, porque eu já falei tanto, né? E eu acho que já está quase na hora de acabar o programa. E lógico, nós não vamos acabar o programa antes da gente pegar aqui, ó, uns papeizinhos desses que vocês postaram lá. Olha que coisa interessante. Lá no nosso YouTube que você postou. É a Maria Zoraide da Silva. Ela disse assim, Bom dia, Padre Pedro. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os ministros extraordinários da comunhão eucarística. Eles fazem preparação e depois não cumprem a escala. Um pouco sobre a responsabilidade com o compromisso do altar, com os doentes de mais tarefas. Olha, primeira coisa. Eu quero mandar um beijo carinhosíssimo para todos os ministros extraordinários da comunhão eucarística, da igreja toda. Mas especialmente lá do santuário de Nossa Senhora de Santa Cabeça. Nós temos ministros extraordinários lá. Graças a Deus. Um beijo muito carinhoso para todos vocês. Agora, quem vai assumir o ministério da comunhão extraordinária da Eucaristia, precisa saber, sim, dos seus deveres, dos seus afazeres. Especialmente a distribuição da comunhão aos doentes e o serviço do altar. Porque sem isso, o ministério não existe. Mas tem uma coisa fundamental que eu quero dizer a você, que é ministro da comunhão eucarística. Ser ministro não é só trabalhar. Não é só cumprir com escala. Não é só levar comunhão para o doente. Não é só distribuir comunhão na missa. Ser ministro é ser uma pessoa apaixonadissíssima por Jesus Eucarístico. Portanto, seu tempo com ele é fundamental. Portanto, seus tempos de adoração são fundamentais. Portanto, a sua sintonia, a sua intimidade com Jesus Eucarística tem que ser de primeiro nível. Porque senão, não adianta ser um operário de alguém que você não ama, que você não zela, porque você não é profundamente apaixonado e cheio de amor. Então, além de cumprir escala, de fazer tudo direitinho, ainda tem essa parte da oração e da intimidade, viu? Vamos lá, mais uma aqui. Boa noite, Padre Pedro. Gosto muito do seu programa. É muito bom. É uma bênção para todos nós. Eu assisto toda semana. Me chamo Maria Santos, de São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul. Sou sua fã, querido amigo padre. Oh, Maria dos Santos. Beijo carinhoso para você. Deus te abençoe muito. Alegria, satisfação. Por falar nisso, eu quero mandar também um beijo muito, mas muito, muito, muito carinhoso para os novos membros aqui do canal Padre Pedro Cunha. O Ailton Cândido, a Leila Angelucci, acho que é assim que chama-se, Marinalva Matos, Maria da Graça Silva e Maria Aparecida dos Santos. Olha, vocês estão permanentemente aqui dentro do meu coração. Não só o papelzinho aqui dentro, mas aqui no meu coração e na minha alma. Muito obrigado a você e a todos os outros membros. Já somos 65 membros. Não é uma coisa muito bacana? Gente, para falar em membros do canal, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma tarefa, um mutirão, para a gente poder divulgar o canal e, sobretudo, divulgar aqui o Chá com o Padre Pedro? Esparrama, gente, para tudo quanto é gente que você conhece. Porque assim a gente chega a mais pessoas. Graças a Deus os nossos vídeos vão muito bem. Olha, a gente tem vídeo de 6 mil, de 7, de 8, de 10, de 12, de 15, de 40 mil pessoas assistindo. Louvado seja Deus. Mas você sabe, né? Quanto mais, melhor. Último, 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 último. E aí eu já vou para a oração, porque a gente precisa terminar, né? Miriam Vilar. Olá, Padre Pedro, a sua bênção. Gosto muito do seu programa Chá da 5. Agora, Chá com o Padre Pedro, né? Um grande abraço. Fique com Deus. Obrigado, Miriam querida. Deus te abençoe muito. A você também. Oh, gente, vamos rezar? Vamos nos colocar todos aqui na presença de Jesus, de Maria e de José. Oh, Maria querida, José amado, Jesus menino. Eu coloco na sua presença hoje, coloco aqui neste colo santo, cada uma das pessoas que neste momento estão assistindo o nosso chá. Que eles possam descansar junto com vocês. Que eles possam, neste momento, experimentar o aconchego do colo de cada um de vocês. Acolhe, Maria. Acolhe, José. Cada uma dessas pessoas. Que elas se sintam em paz, serenas, tranquilas. Meu irmão querido, minha irmã querida, eu agora coloco você aqui, no colo da Sagrada Família. Então, você também apresente os seus problemas, apresente suas dificuldades, apresente como você se sente. Apresente os seus relacionamentos, para que, em família, a gente possa superar dificuldades e celebrar vitórias. Que agora, neste momento, pela intercessão da Sagrada Família, se derrame sobre todos nós. As bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo chá. Compadre Pedro. Eu aguardo vocês, viu? Camp Nou. Pai, do Filho e do Espírito Santo.